Pois é, e a gente sempre mostra aqui no Goiás Eco os problemas do sistema de saúde. Falta de médico, remédio, exames, demora no atendimento. Mas hoje a gente vai mostrar que bem administrada, uma unidade de saúde pode render um bom serviço à população. É o caso do Hospital Geral de Goiânia. O HGG está há 13 anos na mão de uma organização social. Tem políticas para humanização do atendimento, abriu novos procedimentos, forma novos médicos, faz transplantes e está sempre crescendo. É o que a gente vai ver no quadro Política em Debate. O Hospital Geral está em obras desde a entrada. A área vai ficar maior e mais confortável. E estava precisando. A recepção antiga era só aquilo ali, essa salinha aí, muito acanhada e muito desconfortável. A nova está sendo construída aqui atrás desse tapume. E vai ficar assim, olha. Olha que fachada estilosa. E por dentro, assim. Muito melhor, né? Já está em fase de acabamento o Centro de Atendimento ao Diabético. Uma ala inteira só para esses pacientes. E funciona há muito tempo uma ala de procedimentos paliativos, destinada a pessoas com doenças incuráveis. Há uma aproximação muito grande da equipe multidisciplinar com os familiares e com o paciente, inclusive para criar uma situação para que ele possa ir para casa, para que ele possa ficar na sua casa e tendo os cuidados de controle da dor, controle da falta de ar e um tratamento mais digno para essas pessoas que estão aí na reta final da vida. O HGG nasceu na década de 1950 para atender pacientes com as doenças mais variadas. Mas talvez só agora mereça a expressão hospital geral. Ele tem 1.300 funcionários e atende 30 especialidades médicas diferentes. Enfermarias e UTIs têm 234 leitos. E os mutirões de cirurgias bariátricas e metabólicas viraram uma marca do hospital. Aqui é o único hospital estadual que faz esse tipo de cirurgia. Nós temos um ambulatório muito grande. Para aguentar tudo, o hospital tem agora a sua própria estação de energia elétrica. Esses equipamentos novos não suportam muita oscilação de energia. E sem não correr o risco de você perder um equipamento de ressonância ou de hemodinâmica no meio de um procedimento, por exemplo. O HGG é o hospital público ou privado que mais faz transplantes de rins e fígado no Centro-Oeste. E agora se prepara para fazer também de pâncreas e medula. O de medula tem uma particularidade que o paciente acaba tirando toda a sua capacidade de defesa. Você precisa estar em um ambiente absolutamente esterilizado, onde não haja nenhum tipo de micro-organismo, vírus ou bactéria. Isso cria, na verdade, uma responsabilidade muito grande na concepção desse tipo de transplante. Além de cuidar de pacientes, o HGG funciona como hospital escola. 110 profissionais fazem residência aqui. A residência é uma espécie de estágio do médico que acabou de se formar. Tudo isso é de graça. Na verdade, essa é a obrigação nossa, enquanto hospital público, de prestar um serviço de medicina com excelência. O HGG é administrado por uma organização social há 13 anos. Na prática, uma empresa privada. Além da ampla reforma na estrutura e ampliação de procedimentos, o hospital tenta humanizar o atendimento com arte, cultura e entretenimento. Essas telas, por exemplo, são de pacientes. O sarau de toda quinta-feira é parte do show. O músico é profissional e voluntário. A plateia, pacientes e funcionários. E sobre a saúde pública no estado, nós conversamos agora com o secretário de saúde, e, claro, Sérgio Vêncio. Boa noite, obrigado por estar aqui. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. Então, a gente mostrou aí que o HGG funciona muito bem. Um hospital muito antigo, né? Mas imagine que em 1950 ele era um baita hospital, né? Ficou fechado. Ficou fechado um tempo e tal. E renasceu muito bem aparelhado. Por que todos os hospitais não podem ser como o HGG? Olha, o HGG tem uma característica muito interessante, que é a complexidade do tratamento. Isso demanda a primeira coisa que é importante no hospital, que é o corpo clínico. A gente viu aí o doutor Marcelo Rabar, que é, sem dúvida nenhuma, um dos melhores médicos do país. Não tem nenhuma dúvida disso. E isso, então, vai fazendo com que todo o time se aprimore no atendimento. Mas isso, basicamente, também depende da gestão. Nós temos hoje em Goiás a gestão das OSs e nós sabemos muito bem que existem OSs excelentes e OSs muito ruins. Eu acho que o papel da secretaria é ir selecionando aos poucos, à medida que os contratos de gestão vão acabando, ou que esse contrato não vai sendo cumprido, a gente vai trocando isso e aumentando o nível de quem vai gerir o hospital. Mas esse modelo continua, de OS? Esse modelo continua, a nossa ideia é expandir as possibilidades. Então, hoje a gente já tem um modelo de fundação, lá no Hospital de Jatay, que é a fundação do Hospital das Clínicas, a Fundac. Nós queremos expandir isso, convidar outras fundações para participar dos nossos editais e tentar também, dentro do possível, ver o que a gente consegue fazer de gestão direta, como fizemos com a regulação, onde nós trouxemos isso para dentro da secretaria. Agora, secretário, cirurgia eletiva. Cirurgia eletiva não é aquela que coloca em risco eminente, o paciente não está com risco eminente de vida, né? Mas ele precisa. Mas ele precisa de uma cirurgia na coluna, no joelho. E a gente sabe que por causa da pandemia, a prioridade era atender os pacientes graves, nos casos graves ali de Covid. Só porque a pandemia passou, quando que a gente vai poder, pelo menos, diminuir essa fila de cirurgias eletivas, que está muito grande? Olha, aí são dois problemas, gente. Porque na pandemia foi proibido operar, né? Então, essa fila acumulou no mundo inteiro. Logo que eu entrei na secretaria, nós recebemos uma denúncia que culminou com uma operação policial, todo mundo ficou sabendo disso, onde a fila de cirurgia eletiva, ela era burlada por pessoas que se infiltravam na regulação, que tinham acesso à regulação e conseguiam, então, vender vagas na fila. E essa fila, então, não era respeitada. Isso, obviamente, que essa operação policial foi sanada. Nós trouxemos a regulação para a gestão direta. Então, hoje, todo o time está sendo retreinado e uma vigilância muito maior. E nós, pela primeira vez no Brasil, isso não é em Goiás, nós fizemos a unificação da fila de cirurgia eletiva do Estado. A gente falava, a Goiás, o Estado, tem 15 mil pessoas na fila. Mas isso não é verdade. Então, eu falava, gente, primeira coisa, vamos encarar o problema. Qual é o número real? Chamamos todos os municípios, junto com o COSEMES, que é o Conselho de Secretários Municipais de Saúde, e organizamos a fila dos 246 municípios e da rede estadual. São, hoje, 125 mil pacientes. Por isso que Goiás... Nossa, é muito pior do que eles imaginavam. É muito pior. Mas a gente não enxerga... Goiás está voltou porque os dados são muito mais reais do que os outros estados. Acontece, porque a gente falou assim, Goiás tem a maior fila. Não, Goiás não tem a maior fila. Goiás é o único que tem a fila. Os outros não têm esse dado. Que sabe o tamanho da fila. Exatamente. Baseado nisso, nós vamos pegar os 20 milhões de reais que o Ministério da Saúde vai injetar para cirurgias eletivas. O governo estadual está complementando mais 20. E até o final do ano, mais 40. Então, do governo estadual serão 60. E nós tivemos uma aceitação muito grande dos deputados estaduais e federais para que eles possam usar emendas parlamentares para complementar essas cirurgias nos municípios onde eles têm base. E com isso a gente espera dar um andamento para essa fila aí que nunca houve no Estado. Nós estamos estimando aí algo em torno de 20% a 30% até o final do ano, se tudo for bem. Teria que ser feito um mutirão, né? O próprio HGG faz mutirões de cirurgia bariátrica principalmente, né? Teria que ser feito alguma coisa desse modelo para dar conta dessa fila? A não ser que a cirurgia seja muito especializada e só ocorra no hospital estadual, a gente não vai usar a rede estadual. Por quê? Porque a rede estadual já recebe um dinheiro e muito dinheiro para realizar cirurgias eletivas. Nós fazemos em torno de 5 mil cirurgias por mês, só nos hospitais do Estado. Então, o que nós fizemos? Essa associação com o COSEMES e com a APACEG, que são os hospitais de alta complexidade, e outros hospitais particulares ou públicos que queiram entrar nisso, desde que aceitem a nossa tabela de preço. E a gente vai usar, então, toda a rede municipal para poder realizar essa cirurgia. Isso vai permitir que o paciente não precise se deslocar da cidade onde ele está quando isso for possível e, obviamente, injetar mais dinheiro na economia dos municípios, fortalecendo a saúde nos municípios. Secretário, a gente estava falando agora há pouco do CORA, né? O grande hospital de tratamento de câncer que está sendo construído ali bem pertinho do aeroporto. Nas margens da BR. O senhor estava falando que é um projeto muito complexo, porque é um projeto altamente tecnológico. E aí repercutiu bastante no Brasil, por exemplo, o paciente lá de São Paulo, que está de terminal de câncer, que se curou. O câncer já tinha uns tumores, já estavam alastrados ali. Ele se curou com terapia genética, com células T. Hoje é uma tecnologia muito avançada, mas que vai estar disponível, o senhor acredita, no futuro breve, no próprio hospital que está sendo construído? Não tem dúvida. Esse hospital, o grande diferencial dele é a tecnologia avançadíssima. É um projeto americano, implantado no Hospital do Amor, em Barretos, que vai fazer a gestão do hospital aqui. Foi trazida para cá. Por isso, o preço médio desse hospital, por metro quadrado, é maior do que a média, mas porque ele traz dentro dele essa complexidade. A medicina evolui muito rápido. E as coisas que eram impensáveis antigamente, hoje você já consegue cura. É cirurgia metabólica, é câncer de pulmão, com a imunoterapia, o rastreamento para câncer de mama e com mapeamento genético e a personalização do tipo de tratamento que vai ser realizado. Mas isso custa muito dinheiro. Então é para isso que nós... E tem a proposta. E por isso que a gente precisa de uma gestão que combata a corrupção, como está sendo feito, para poder sobrar dinheiro porque é caro. E aí, com isso, a gente está contando muito também e o Ministério da Saúde tem feito essas mudanças para investimento em atenção primária na saúde, que é dos municípios. Muitas vezes as pessoas confundem, né? Entra na rede social, vem na televisão, ah, eu estou no CAIS aqui e não atende. O governador não tem nada a ver com o governador. A saúde, ela é municipalizada. Mas tem como o Estado intervir, participar disso mais ativamente para que essa atenção primária também funcione? Tem. Tanto o Ministério da Saúde quanto o governo estadual, nós temos uma complementação financeira para os municípios para que isso aconteça e isso é baseado em indicadores. Então eu vou medir lá. Um exemplo rápido. O número de gestantes que fizeram exame de HIV e sífilis. A partir do atingimento ou não desse número, eu vou repassar mais ou menos dinheiro para os municípios. Então isso estimula para que os municípios tenham mais qualidade no atendimento. Então, mas aí também depende da população. De uma forma geral, nós perdemos o hábito da prevenção. As pessoas hoje procuram um hospital fim de semana no pronto-socorro. Em casos que estão cheios de vaga, em Goiânia, em Aparecido, em Trindade, em Anápolis, Saúde da Família. Eles faltam uma consulta porque é mais fácil ir no pronto-socorro e resolver o problema. Com isso a gente lota os prontos-socorros. Com casos leves, as pessoas estão deixando de se cuidar. Então essa conscientização de prevenir doença, e aí entra beber menos, fumar menos, fazer atividade física, todo mundo se conscientizar disso, vai sobrar dinheiro para tratar os casos graves. Mas não seria o caso de o poder público se adaptar ao cliente e não o contrário? Já que o cliente, o cliente da saúde, o paciente, ele não se adequa, então o poder público achar um meio de atrair esse paciente. Mas veja, os municípios têm feito isso. A gente pega hoje vários postos de saúde, CAIS, que têm um horário estendido, que é uma questão de corujão, atendem de madrugada, inclusive. Mesmo assim, os pacientes não procuram e preferem no pronto-socorro. Secretário Estadual de Saúde, Sérgio Vence, a gente agradece a participação. Muito obrigado. Eu que agradeço, estamos aqui à disposição.